Florianópolis, todos os anos, no rancho do seu Getúlio, que é um pescador muito tradicional na ilha, que nos deixou há mais ou menos dois anos. Este seria um dia que começaria com um grande café da manhã, na missa de abertura da safra da Tainha, para abençoar a pesca. Um café que, desta vez, não pôde acontecer, né, Mário Mota? Boa tarde, ou seja, aliás, não aconteceu fisicamente, né? Na verdade, é bem isso que você está comentando. Leine Valgas, telespectadores de todo o estado, um abraço carinhoso. O seu Getúlio, o papai do seu Getúlio, foi amigo de Antoine Ciperi, que era piloto do Aeropostale da França e que usava a pista da praia do Campeche, quer dizer, transformava a areia da praia com uma pista e pousava o seu avião por ali, na sua rota aqui para a América do Sul. E o Getúlio resgatou não só a história do pequeno príncipe por ali, do Zé Perri, como eles chamam no Campeche, como também resgatou uma tradição que o pai levava adiante. Sempre no dia 1º de maio ele fazia um café da manhã, bem de madrugadinha, reunia os pescadores para começarem bem a safra da Tainha. O sobrinho do seu Getúlio, o Israel, resolveu produzir um pequeno vídeo para homenagear, não só Zé Perri, o avô, o tio e todos os pescadores no dia de hoje. Presta atenção nesta poesia musicada com imagens lindas que o Israel produziu. Os ares pousou nesta terra mágica, cheia de alegria e rodeada de mar, o pequeno príncipe. O essencial é invisível aos olhos. E de olhos fechados, aqui de casa, imagina nossas ruas, nossa gente, nossa praia, nossa ilha e nosso mar. Ah, que saudade do meu Campeche de caminhar em suas ruas, de abraçar sua beleza e cruzar com sua história. Hoje, certamente, estaríamos todos reunidos em um belo café da manhã, na missa de abertura da safra da Tainha. Nossos pescadores, o rancho do tio Getúlio e nossa gente celebrando a tradição. Deus abençoe esse lugar. Isso tudo é por um bom motivo. É hora de nos cuidarmos e logo estaremos juntos novamente. Que desse mar amado, nosso quintal de casa, venham os bons ventos da cura. E que Deus abençoe os nossos mares e o nosso povo. Que venham os bons ventos da cura. Esse jornal hoje está emocionante, meu amigo. Vamos combinar, né? Vale lembrar o seguinte, além desta beleza, desta sensibilidade, certamente a pesca de arrasto, como foi permitida a partir do último dia 9 de abril, com esta portaria que a Laine já detalhou em parte, vai produzir em todo o litoral de Santa Catarina, se Deus nos ajudar com a vinda do frio, que está mais ou menos prevista na semana que vem, diz o Leandro Puchowski, a vinda de uma bela safra da Tainha. Em Laguna, para você ter uma ideia, 24 embarcações já se cadastraram para a temporada. E Ponta da Barra, Campo Verde, Santa Marta Pequena, Passagem da Barra e Farol de Santa Marta, tem comunidades pesqueiras que aliadas. Aqui é o Campeche, a todo o litoral da ilha, norte de Santa Catarina, o nosso litoral norte, a partir de Balneário Camboriú, esperam muito deste peixe que é tradicional por aqui. E certamente esperamos todos nós uma bela safra da Tainha. Cecília Meirelles, uma das maiores poetisas deste país, escreveu uma poesia chamada Pescaria. E o último trechinho é maravilhoso. Diz assim, As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão os peixes do chão, por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Ótima safra da Tainha é o que a gente espera, para compensar tanto o sofrimento que a gente vem passando. Mas somos fortes, como os pescadores. Volto contigo, Leia. Somos sim, Marinho. E vou reprisar, vou reforçar aquela frase linda, né? Que venham os bons ventos da cura. Adorei. Até logo mais, até daqui a pouquinho. Tchau.